Em vários locais da cidade é comum avistar postes de energia repletos de cabos elétricos, fios destinados a telefone, internet, TV a cabo, entre outros. Também é comum esses fios arrebentarem e caírem sobre a rua, passando a ser um perigo para a população. Foram tantas reclamações que o problema acabou sendo encaminhado para o PROCON de Pato Branco. No ano passado foi inclusive realizada uma operação, a Operação Limpa Postes. No entanto, a ação não teve o efeito desejado. Com o intuito de debater e encontrar uma solução para o problema, uma reunião foi realizada no Largo da Liberdade, reunindo representantes do PROCON, da COPEL e das empresas prestadoras de serviços de telecomunicação que mantém contratos de compartilhamento com a COPEL. A gente tem a possibilidade de estar aplicando multas, aplicando sanções, a gente tem, mas a gente precisa encontrar uma solução para o consumidor. Não adianta o PROCON estar aplicando penalidades se não vai trazer uma solução em efetivo. Então, com essa conversa, com essa reunião que a gente realizou hoje, eu acredito que a gente vai conseguir chegar num ponto comum. Durante o encontro, uma proposta foi apresentada às empresas de telecomunicação. O trabalho, no entanto, não se encerra aqui, uma vez que está agendada uma nova reunião para o final deste mês. A proposta que a gente apresentou hoje aqui seria um prazo de 90 dias para que as empresas adotem as providências necessárias para resolver o problema da área central, que a gente chama linha vermelha, e de 180 dias para resolver da cidade como um todo, as demais áreas. Depois desse prazo, a COPEL vai nos informar, num prazo de até 30 dias, quais foram as medidas adotadas, se está tudo certo, e a partir daí, se houve alguma desobediência, aí sim a aplicação de penalidades. A gente já deixou agendada uma reunião para o dia 29, onde vai ser assinado o termo de ajustamento de conduta, onde vai estar todas as diretrizes e também as penalidades que serão cabíveis. O Supervisor de Compartilhamento de Estruturas da COPEL para Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná participou ativamente da reunião, abordando os riscos associados ao emaranhado de cabos, bem como os fios soltos. Ele destacou o empenho da Companhia Paranaense de Energia Elétrica em resolver a questão. Desde 2022, o que a gente fez foi um trabalho muito pesado dentro da cidade de Pato Branco. A gente notificou todas as empresas da cidade. Como a gente apresentou, a gente emitiu 325 notificações durante o ano de 2023 e a gente tirou 90 quilômetros de cabo. Então, 20 toneladas de cabo retirado dentro da cidade de Pato Branco. O que nós, como concessionária de energia, temos atribuição, que é fiscalização, notificação, multa, e em último caso, em último recurso que a COPEL não gosta de usar, quer arrancar cabos, nós já chegamos a essa situação. Então, em parceria com a Elane, nos cobrou, o PROCON nos probou, a Prefeitura nos cobrou, nós viemos trazer tentando chegar no consenso de trabalho mútuo entre as empresas para que isso venha a acabar de vez. Porque, no final de contas, quando a gente corta um cabo, quem sofre é a população. Então, vamos lá.